Pisa nesse chão Faz a selva tremer Na sombra escuridão Prado de guerra ecoa na selva Prado de guerra Selva Rei ó, rei ó, rei ó Rei ó, rei ó, rei ó Guerreiro de selva A estreita do perigo Avançando na floresta Calufrado para a guerra Mergulha na imensidão Amazônia, minha morada Com a vida vou te defender Minha terra, minha alma Para a onça do chapéu merecer Amazônia, minha morada Com a vida vou te defender Minha terra, minha alma Para a onça do chapéu merecer A tenda no céu é testemunha Forte como o aço do facão Fincando a semente do guerreiro Na selva O meu coração Amazônia, minha morada Com a vida vou te defender Minha terra, minha alma Para a onça do chapéu merecer Amazônia, minha morada Com a vida vou te defender Minha terra, minha alma Para a onça do chapéu merecer Ei! 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 Ei Legenda por Sônia Ruberti